Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano, hoje vamos falar mais um pouco da espada, cataná. Eu recebi uma questão, uns tempos atrás, nos comentários dos vídeos, de um amigo aí que estava perguntando sobre como limpar o cabo de uma espada, o cabo de uma cataná. Pelo que ele falou, era mais ou menos algo tipo que ele comprou uma cataná, que o cabo da cataná dele é branco, então aqui você tem no punho da espada, esse cordão enrolado, trançado em torno da espada, ele comprou uma branca, e aí não me lembro agora se foi com uso ou se ele deixou cair alguma coisa na espada, mas manchou esse cordão aqui, e aí ele estava procurando um jeito aí de limpar a espada. Cara, pergunta complicada, eu nunca vi na minha vida nada falando a respeito de como que se limpa o cordão do tsukamaki de uma cataná. Até porque eu acho que é um negócio bem raro, tipo uma espada com um tsukamaki branco. Hoje em dia você tem em algumas lojas aí a opção de customizar, comprar uma espada com a bainha de uma cor, o tsukamaki branco, preto, marrom, da cor que você quiser, né? Mas eu acho que é um tipo de cor que deveria ser bem incomum, talvez nem existisse antigamente espadas com o tsukamaki branco, e bom, qualquer arma que você venha utilizar nos trenhos, ela vai ficar manchada. Então aqui por exemplo, tem uma boquinha aqui, uma espada de madeira, né? Que eu quase não uso essa espada, vocês podem ver que aqui na região do cabo, onde eu seguro a espada está bem mais escuro do que nessas regiões de madeira aqui, né? Que eu não chego a tocar tanto nessa região, quanto eu toco aqui, onde tem que se fazer a pegada mesmo na espada, né? E é natural, cara. Isso não é falta de higiene, é que você vai estar treinando, sua mão vai suar e toda toda aquela oleosidade da sua pele e do seu suor vai impregnar na madeira e vai manchar mesmo, né? Isso com uma arma de madeira, né? E com o tsukamaki de uma espada com uma katana não é diferente. Vocês podem perceber que está meio manchado aqui, essa região aqui onde costumam pegar com mais frequência com a mão, né? Para baixo aqui normalmente fica um pouquinho manchado também aqui nessa região. Aqui vocês podem ver, talvez vocês consigam perceber um pouquinho manchado, né? Então, poxa, bem complicado, né? Normalmente o que se faria para retirar uma mancha, né? Você poderia utilizar sabão e água, né? Só que o tsukamaki é um tecido meio grosso, né? A trama dele é bem grossa, né? Normalmente o pessoal acaba deixando também tecido de molho para lavar, né? Só que tem um problema no caso da espada, porque por baixo desse cordão de tecido é um cabo de madeira. Então, se você colocar na água, ficar molhando isso aqui e vai apodrecer a madeira, você vai perder o cabo da espada. Então, infelizmente, nesse caso não tem muito o que se ajudar e a espada, ela... Se você vai comprar uma espada para uso, para treino, dê preferência para cores mais escuras, porque vai sujar mesmo, vai ficar um pouco manchado, como o caso do marrom, né? Ou preto. Preto é muito comum, é... 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 Provavelmente é a cor mais escolhida pelo pessoal que faz uso de espadas. Agora, se você vai comprar uma espada só para deixar no suporte ali a amostra como um item de decoração, né, ou por coleção, se não vai manusear tanto essa espada, aí tudo bem você comprar uma... uma... uma espada com um Tsukamaki branco, né? Mas lembre-se, assim que você começar a manusear a sua espada, ela vai sujar. Não tem jeito, né? Ah... Mas se vocês aí que estão assistindo aí, se você conhece algum jeito aí de remover esse tipo de mancha, ah... do cabo de um katana, por favor, deixe aí nos comentários aí, ajuda aí o... o colega aí, se eu ver que funciona, eu faço na minha, depois gravo um vídeo mostrando também e mando os créditos aí para quem deu a ideia, né? Então, fica aí para vocês... E... evitem comprar espadas ou... ah... katanas com um cabo, com um cordão branco para uso em treino, porque vai sujar, sim. Ah... se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido e até mais!